Graça e paz Graça e paz Só vi gente bonita aqui gente Eu tentei procurar alguém desprovida de beleza, mas não encontrei ninguém Dá uma olhada pra quem tá do seu lado aí Dá um sorriso Diga que bom que você tá aqui Que bom que você tá aqui Eu tenho certeza que hoje vai ser a noite da virada na tua vida Três pessoas disseram amém, eu vou falar de novo Eu tenho certeza que hoje vai ser a noite das direções precisas de Deus Pro novo tempo que você vai entrar Você recebe? Tô muito feliz de retornar a essa casa Essa casa é a minha casa, é a minha casa em São Carlos Me sem encorajamento Se existe um pastor que eu amo no Brasil Esse pastor é o Juliano Vivi É um casal que eu admiro, respeito É um casal que onde eu passo Tenho um prazer imenso De poder falar quem vocês são E o que vocês carregam Não é normal que vocês estão vivendo aqui Eu tenho rodado alguns lugares E eu tenho visto que O avivamento que está nessa cidade é sobrenatural E a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira Você vai ver coisas que você não viu ainda Vai experimentar coisas que você não experimentou E você vai receber nesses próximos dias coisas que você sonhou de Deus Deus não tá atrasado Ele está preparando algo sobrenatural pra te surpreender Venho de São Paulo Sou pastor da Sarando Nações Estou muito feliz de pastorear aquela comunidade Falava pro Juliano que Há sete anos atrás nós não tínhamos Cadeira na igreja Alugávamos cadeira a um real pra fazer culto E no mês passado a Deus Nos concedeu um novo imóvel Que vai comportar duas, três mil pessoas E eu fiquei imaginando assim Se Deus pode fazer na minha vida O que Ele não pode fazer na sua vida Nós estamos vendo um avivamento lá sobrenatural Deus seja louvado Estou com a minha esposa Bispa Luana está ali Deus abençoe Mulher mais linda do mundo Tenho dois filhos O Valentim e a Alícia Dois pentecostais, irmão Quem tem filho aqui pequeno? Ah É uma benção Dá trabalho, mas é bom demais Amém? Gente Eu tenho três livros escritos Eu acho importante falar pra vocês Eu escrevi esse livro aqui Chamado Decisões Difíceis de Tomar Esse ano é ano de tomar decisões importantes Se você não tomar decisões Você não chega no destino Que Deus preparou pra você Existem decisões que você precisa tomar Pra ontem Nesse livro eu vou te ensinar A sepultar dores A amar pessoas difíceis Vou te ensinar nesse livro A ser criterioso com quem entra na sua vida Vou te ensinar a se afastar do abraço das pessoas que adoecem Nesse livro eu te ensino também sobre Como perdoar os meus abusadores Enfim, é um livro muito importante Se você precisa mudar de empresa Mudar de casa Mudar de vida Romper com alguma relação A relação que te adoece Esse livro vai te ajudar muito Na tomada de decisões Prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes Vai te ajudar bastante Esse livro aqui é precioso Diz o sermão Fecha a porta Diz mais forte Fecha a porta Aquilo que ninguém sabe Ninguém estraga Sabe qual que é o nosso maior problema? É compartilhar coisas preciosas Com pessoas superficiais Às vezes a gente mergulha muito fundo Em pessoas rasas E o que que acontece? Nós nos machucamos Nesse livro eu vou te ensinar Para não compartilhar pérola com porcos Existem segredos Que é só para você e a sua família Por isso que em 2023 Deus diminuiu os seus amigos E aumentou a qualidade Por quê? Porque o que Deus preparou para você Para esse ano Não é para muita gente É para poucos Esteja com muitos Mas seja com alguns Eu vou te ensinar A ser amigo do silêncio Nesse livro é muito bom Tenho certeza que você vai se abençoar Agora esse aqui é lançamento Diga para quem está do seu lado aí Ninguém É feliz Todo dia Nesse livro aqui Eu vou te ensinar Que quando o assunto é dor Somos analfabetos emocionais Nesse livro eu falo sobre o tema Não deixe seu sonho morrer Na noite que fui traído Aceita que dói menos Enfim, eu vou falar sobre o luto Vou falar sobre A tristeza com uma amiga Você sabia que quando você está triste Não é ruim Quem está triste hoje? Levanta a mão Tem coragem? Todo mundo está feliz? Não, espera aí Vou perguntar de novo Quem está triste hoje? Acordou meio triste A tristeza é bom É boa, sabia? A tristeza é amiga Não é inimiga Quando a tristeza chega Ela chega para comunicar Algo que precisa melhorar A tristeza é um colírio para os olhos Porque quando você está triste Você passa a ver a vida De uma forma diferente Agora adivinha de quem é esse Adivinha quem prefaciou Esse livro aqui Um dos maiores pastores do Brasil Pergunta quem? Juliano Matos Glória a Deus Pega a sua Bíblia Pega a sua Bíblia Abra comigo em Deuteronômio 34 Versículo 5 Queria só um pouquinho mais de ganho aqui no retorno Só um dedinho Deuteronômio 34 Versículo 5 Hoje eu quero conversar com vocês Sobre o tema Encerrando os ciclos Para que novos comecem Deus tem uma nova estação para você Só que para você entrar nessa nova estação Você vai ter que deixar algumas coisas velhas para trás É isso que eu quero conversar com vocês Deuteronômio 34 Versículo 5 Diz assim Moisés o servo do Senhor Morreu ali em Moabe Como o Senhor dissera Ele o sepultou em Moabe No vale que fica diante de Bet-Peor Mas até hoje Ninguém sabe onde está o seu túmulo Moisés tinha 120 anos de idade Quando morreu Todavia nem os seus olhos Nem o seu vigor se enfraqueceram Os israelitas choraram Moisés Nas campinas de Moabe Durante 30 dias Quantos dias? Pode ser melhor Quantos dias? Só as mulheres? Só os homens? Sim Eu vou dar uma chance para as irmãs Quantos dias? Perdemos, perdemos Até passar o período de pranto e de luto Agora eu quero que você olhe com o olhar de profeta Para quem era do seu lado Profeta E diga assim Chegou o tempo De você encerrar alguns ciclos A Bíblia diz que os filhos de Israel choraram a morte de Israel De Moisés por 30 dias 30 dias o povo de Israel chorou a morte de Moisés Eu não sei se você sabe Mas segundo a medicina O choro É uma espécie de analgésico natural Todas as vezes que você chora O seu corpo produz duas substâncias Pelo menos Entre elas a ocitocina e a endorfina Que são substâncias que promovem dentro do seu corpo uma certa calmaria Por que não dizer um bem estar? Por isso que quando você chora, você se sente aliviado Quando você chora, você se sente melhor Não que o choro resolva tudo Mas o choro reorganiza as partes que estão quebradas dentro do seu coração Todos nós choramos E vamos chorar ao longo da vida O William Shakespeare diz Que chorar é diminuir a profundidade da dor E eu diria que chorar é colocar para fora aquilo que não pode estar dentro Choramos um luto Choramos uma perda Choramos uma depressão Choramos uma falência Choramos um desemprego Choramos uma porta que se fechou Choramos alguém que nos traiu Alguém que nos machucou Choramos uma desilusão Choramos por vários fatores e por muitos motivos Chorar é inerente à existência humana Enquanto você existir como ser humano Não vai faltar nos seus olhos lágrimas Certa feita, o salmista disse No salmo 42, versículo 3 As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite Ele estava dizendo que houve um período da sua vida Que ele chorava de dia e de noite Tudo aquilo que acontecia era motivo de choro Era motivo de lágrimas Ele havia perdido o apetite O que havia alimentado O que alimentava ele era o choro Mas esse mesmo salmista também disse No salmo 56 Que Deus recolhia aquelas lágrimas E colocava dentro do seu odre Havia um costume romano Que dizia que quando um romano perdia Alguém especial Ou perdia Alguém da família Ou passava por uma dor muito grande O romano pegava um lenço E chorava E as lágrimas banhavam aquele lenço A ponto dele espremer aquele lenço Dentro de uma garrafa E as lágrimas ficarem guardadas Dentro da garrafa Quando Deus diz Quando a Bíblia diz Que Deus recolhe as nossas lágrimas A Bíblia está dizendo que As nossas lágrimas Estão dentro do lacrimal de Deus Ou seja Nenhuma lágrima que você chora em vão Nenhuma lágrima que você derrama Se perde Nenhuma lágrima que você derrama Se perde na existência da vida Ao contrário Toda lágrima que você derrama Deus recolhe E ela está diante Do memorial de Deus Ela está diante Da face de Deus É isso que ele está dizendo Que nós choramos E Deus recolhe as nossas lágrimas Então se você entrou aqui dentro hoje Chorando por algum motivo Chorando por alguma situação Se queixando Pelas algumas perdas Que você está tendo E está enfrentando Fique tranquilo Deus está no controle De todas as perdas Que você tem tido E todas as lágrimas Que você tem derramado Deus está lendo Essas lágrimas como uma confissão Guarda a lágrima no peito Com medo de chorar Vamos analisar o texto A Bíblia diz que O povo de Israel chorou A morte de Moisés Por 30 dias 30 dias Eles choraram A morte De Moisés Moisés Era alguém muito relevante Para aquele povo Moisés não era qualquer pessoa Moisés era o líder Da nação de Israel Por intermédio de Moisés As dez pragas Varreram o Egito Por intermédio de Moisés Codornizes caíam no deserto A água brotava de rocha Nuvem de fogo Nuvem Cobria o povo Por intermédio de Moisés A vara de arão floresceu O mar vermelho se abriu Milagres e mais milagres Aconteceram Porque Moisés era A boca de Deus Ele era o profeta Escolhido pelo Senhor Ele conversava com Deus Face a face Mas a Bíblia diz Que ele morreu E o povo vai chorar A morte de Moisés Eles vão Eles vão Eles vão lamentar Na verdade Eles vão entrar Em uma crise profunda São 30 dias de choro São 30 dias de pranto São 30 dias de luto Motivo Moisés havia sido recolhido Por Deus E o povo havia se apegado Demasiadamente a Moisés Porque Moisés era Alguém extraordinário E eles não vão permitir Esses 30 dias Sequer sem derramar Uma lágrima Só que o que é interessante É que o versículo De número 6 diz Que quando Moisés morreu Deus sepultou Moisés em Moabe Deus Sepultou Moisés em Moabe Ou seja Deus foi o próprio coveiro de Moisés Se a Bíblia diz Que foi Deus Quem sepultou Moisés Está dizendo Que Deus foi o próprio coveiro de Moisés E existem algumas histórias Da sua vida Que Deus será o coveiro Deus vai colocar um ponto final Deus vai dizer Aqui acabou Aqui não é mais o seu tempo Aqui não é mais o seu lugar Existem histórias Que nós escrevemos Que não foi o homem Que encerrou Existem relacionamentos Que terminaram Que não foi as situações Que fizeram isso acontecer Foi o próprio Deus Quem sepultou Às vezes Deus É o coveiro das nossas histórias Às vezes Deus Muitas vezes É o coveiro de algumas situações Ele é o coveiro de alguns lugares Que a gente não pode mais entrar A Bíblia diz Que Deus sepultou Moisés em Moabe E eu quero dizer pra você Não fique triste Porque alguns lugares Não te pertencem mais Não fique triste Porque algumas pessoas Saíram da sua vida Não fique triste Porque o seu tempo Em determinados lugares acabaram Não fique triste Porque algumas histórias Foram encerradas Porque muitas vezes Deus é o coveiro Das nossas histórias Você pensa Que é bom pra você E diz Deus não é bom pra você Então Deus termina Você pensa Chegou a minha vez E Deus te leva Para o final da fila Porque Deus sabe Quando te colocar na frente E te colocar atrás Deus sabe Porque Deus é quem escreve A nossa história Amém? Diga amém por isso Eu entendi que muitas vezes Deus é o coveiro De algumas histórias Que eu mesmo escrevo E o texto diz Que Deus Sepultou Moisés em Moabe E até hoje Ninguém sabe Onde Moisés foi enterrado Ninguém sabe Onde é o túmulo de Moisés E eu perguntei pra Deus Senhor Por que ninguém sabe Onde é o túmulo de Moisés E Deus me respondeu Porque se as pessoas Soubessem onde Moisés Foi enterrado Até hoje Elas fariam peregrinação No túmulo de Moisés Se as pessoas Soubessem onde Moisés Foi enterrado Até hoje Elas chorariam A morte de Moisés Vocês vão pra Israel E se Tivesse a localização Certa Do túmulo de Moisés Até hoje Havia pessoas Pranteando a morte dele Sabe por que Deus Escondeu a sepultura De Moisés? Porque Deus Não quer ninguém Presa em um ciclo De dor Deus não quer Ninguém presa Em uma estação De esmagamento Deus não quer Ninguém presa Em um ciclo De derrota De fracasso Por isso Que Deus Escondeu a sepultura De Moisés Porque Deus Sabe Que o ser humano Não foi feito Pra ficar paralisado Em uma estação E eu quero dizer Pra você Você não pode Ficar paralisado Na estação Da dor Você não pode Ficar paralisado Na estação Da perda Você não pode Ficar paralisado Na estação Do aborto Do luto Do divórcio Da depressão A estação Criada por Deus Ela sempre Vem em pares O proverbiano Diz que existe Tempo de nascer Mas acrescenta Existe tempo De morrer Ele diz Existe tempo De plantar Mas também Existe tempo De arrancar Se o que se plantou Ele diz Existe tempo De estar perto Mas também Existe tempo De afastar-se De abraçar Eu quero colocar Uma pergunta Diante da missão Encorajamento Se existe o tempo De abraçar Existe também O tempo De afastar-se De abraçar E de qual abraço Você precisa Se afastar Mas ainda Não teve coragem De fazê-lo Se a vida É feita em ciclos Nós precisamos Entender que Nós não podemos Parar em uma Estação de dor Quando um ciclo Termina Outro ciclo Começa Quando um ciclo Se encerra Outro ciclo Se inicia Quando um ciclo Termina Outro ciclo Já está Diante de você E Deus me trouxe aqui Para perguntar Para você Por que você está presa Em uma porta Que se fechou Por que você está presa A um relacionamento Que te adoeceu Por que você está presa A uma estação de mágoa De rancor De ressentimento Por que você está preso A pessoas que te maltrataram Pessoas que te feriram Pessoas que arrancaram Um pedaço Do teu coração Por que você está preso Em uma situação Que está fazendo você chorar Deus me trouxe De São Paulo Para dizer para você Hoje é noite De você virar a página Hoje é noite De você jogar o lenço fora Hoje é noite De você entender Novos recomeços Hoje é noite De Deus abrir novas portas Hoje é noite De Deus limpar Essa lágrima Que escorre no seu rosto E mostrar o futuro Brilhante Que Ele tem para você Se você puder Levante as duas mãos Para receber essa palavra Eu quero profetizar Filipenses 3 e 13 Para vocês Irmãos Não penso que eu já tenha Alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me Das coisas Que ficaram para trás Prossigo para aquelas Que estão adiante de mim Para que eu possa Alcançar o prêmio Da poderosa vocação Em Cristo Jesus Se você já chorou O que tinha que chorar Já perdeu O que tinha que perder Já sofreu O que tinha que sofrer Deus está me usando Para dizer para você Eu estou preparando Um novo ciclo Uma nova porta Um novo trabalho Um novo emprego Uma nova casa Um novo relacionamento Uma nova estação Um novo momento Uma nova oportunidade Um novo ciclo Você pode chacoalhar alguém E diga para essa pessoa Eu estou preparando A vitória Vou assistir a tua Vou viver a minha Mas o ciclo novo De Deus na tua vida Chegou 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 Missão Encorajamento Deus tem um ciclo novo Para cada um de vocês Diz o Senhor Existe um ciclo novo Na sua vida Por que que você Está preso Em uma estação Se Deus tem uma nova Para você Já chorou Que tinha que chorar Já sofreu Que tinha que sofrer Faz um favor Para você mesmo Para de fazer Peregrinação Nas suas dores Para de jogar Álcool Na ferida Existem coisas Que passou Existem pessoas Que foram embora Existem situações Que nunca mais Vai acontecer Porque Deus É especialista Em nos trazer o novo Todos os dias Obispo Mas eu não sei Colocar um ponto final Em nada Comigo é sempre Aspas Reticências Vírgula Talvez seja esse motivo Porque a sua vida Está estacionada Mas se Deus Permitir um ciclo Se encerrar Fica tranquilo Novos estão começando Por mais doloroso Que tenha sido Que você passou Nenhuma dor Dura para sempre Três pegou Vou dizer de novo Por mais difícil Que tenha sido A fase da sua vida Nenhuma dor Dura para sempre Por mais complicado Que tenha sido Esse divórcio Nenhuma dor Dura para sempre Por mais humilhante Que tenha sido Que você ouviu Nenhuma dor Dura para sempre Por mais pesado Que foi a traição Que você está enfrentando Nenhuma dor Dura para sempre Por mais humilhante Tenha sido Aquilo que você Viveu naquele lugar Nenhuma dor Dura para sempre Salmo 30 Verso 5 Diz O choro Pode durar Uma noite O choro Pode durar Uma estação O choro Pode durar Um mês O choro Pode durar Um ano O choro Pode durar Uma década Mas ele não vai Terminar em choro A Bíblia diz Ao amanhecer do dia A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor Começa a radiar Deixa eu profetizar Para essa igreja Deus está trazendo Um sorriso novo Uma vitória nova Um tempo novo Uma estação nova Então escute isso aqui Da parte de Deus O tempo de chorar Na tua vida Acaba hoje O tempo de chorar Termina hoje Diz o Senhor Dos exércitos Diz para o sermão Para de chorar Olha para frente Olha para o futuro Olha para o que Deus Está reservando Para você Você entende? Diga amém Amém Olha o que a Bíblia diz Que passados Os 30 dias de choro Deus se apresentou A Josué Quem era Josué? Josué era o sucessor De Moisés Josué Josué era Era o amigo De Moisés Era o discípulo De Moisés A Bíblia diz Que Deus Se apresenta A Josué Eu acredito Que Josué Está muito triste Com a morte De Moisés Ele está tão triste Que ele não quer acreditar Que Moisés Foi embora Ele está tão triste Que ele não conseguia Pessoas que saem Da nossa vida Que a gente Tenta entender Aonde foi Que a gente errou Existem histórias Que a gente Esperou O final feliz Mas Deus Está dizendo Para ele Moisés Meu servo É morto Como quem diz Josué O que você Viveu Com Moisés Foi incrível Vocês Passaram Por muitas Coisas Juntos Eu sei O que ele Representava Para você Mas meu filho Ele está Morto E não importa Quão bom Ele tenha sido Com você Você precisa Enterrá-lo Você não pode Mais carregá-lo Dentro de você Você não pode Mais carregá-lo Com você Você precisa Enterrá-lo No seu coração Para que você Continue vivo Deixa eu dizer algo Para alguém aqui Existem pessoas Que foram embora Da sua vida E não vão Mais voltar Existem histórias Que foram encerradas E aquela mesma História Deus não vai Voltar a escrever Existem situações Que você Não entende A mente Humana Não compreende Mas é Deus Dizendo Eu quero Que você Viva Em meio A essa Perda Deus está Dizendo Para você Ressuscite Dentro Dessa sepultura Mas não Morra Com aquilo Que morreu Não se entregue Diante Daquilo Que se foi Josué Está entristecido Quantas pessoas Não estão assim Não estão Entristecidas Com as perdas Com o divórcio Com a falência Com a enfermidade Com a separação Com a inimizade Quantas pessoas Não estão Literalmente De cabeça baixa Mas ouça Essa noite Não importa O quão bom Moisés foi Para você Se morreu Em terra Não importa O quão bom Aquela pessoa Foi para você Se ela saiu Da sua vida Você precisa Sepultá-la No seu coração Não importa Quão bom Foi aquele ambiente Se aquela porta Se fechou Você precisa Estar preparado Para uma nova Porta se abrir Você pisar Seus pés Ali num lugar Novo E triunfar E viver O que você Não viveu Nos tempos anteriores Deixa eu dizer Para você Deus está Dizendo para Josué E está Dizendo para Sua vida Moisés morreu Mas você está Vivo Três pegou Moisés morreu Mas você está Vivo A porta Fechou Mas você está Vivo Ele foi Embora Mas você está Viva Você não tem O que quer Mas você está Vivo Talvez Não está Vivendo o que Você sonhou Mas você está Vivo Mas o diabo Quer que você Morra Com o que Morreu E Deus Se trouxe Nessa Quinta-feira Chuvosa Para dizer Sabe o que Você não vai Morrer Com o que Morreu Você vai Entrar em Uma nova Estação Porque Primeiro Eu te esmago Primeiro Eu faço Você chorar Para depois Eu arrancar O melhor Sorriso De dentro De você A uva Quando é Amassada Ela produz O vinho O trigo Quando é amassado Produz o pão A rosa Quando é amassada Produz o perfume A azeitona Quando é moída Produz o azeite Você Quando amassado Produz o perfume De Cristo Deus está dizendo Josué Levanta a cabeça Moisés morreu Mas você está vivo Eu quero que você Viva Está sentindo Saudade de alguém A vida continua Está sentindo Está sentindo a solidão Da caminhada A vida continua Enquanto você Não entender Que pessoas Entram na sua vida E saem da sua vida Você sempre Vai ficar paralisado É Deus Quem tira E é Deus Quem traz É Deus Que aproxima E é Deus Que distancia Você está perguntando Por que pessoas Saíram da minha vida Porque Deus Escuta conversas Que você Não escuta Deus vê o que você Não vê Deus sabe o que você Não sabe Enquanto você Não entender isso Você vai sofrer Você vai chorar Você vai mergulhar Afundo em pessoas Rasas Mas eu quero liberar Uma palavra Sobre você Essa noite Você vai superar Todas as perdas Que te sobrevinheram Esse ano De 2023 Não importa Se foi um luto Não importa Se foi uma traição Não importa Se foi uma depressão Não importa Se foi uma porta Se fechou Não importa Se alguém foi embora Não importa Se você teve Que ver muitas coisas Partindo Sem nenhuma explicação Deus está dizendo Eu precisei Permitir tudo isso Para que o teu tempo Chegasse Para que a tua hora Chegasse Para que você Amadurecesse Para que você Se desenvolvesse Para que você Fluísse Para que você Pudesse enxergar a vida De uma outra forma E de uma outra ótica Tem muita gente doente Porque não entendeu Que Deus é especialista Em encerrar ciclos Tem muita gente ferida Porque não entendeu Que Deus é especialista Em fechar portas Tem muita gente machucada Porque não entendeu Que Deus é especialista Em tirar pessoas Da nossa vida E trazer pessoas Para nossa vida Deus é especialista Em fazer aquilo Que os nossos olhos Não viram Você pode chacoalhar Alguém e dizer assim Pode bater palma Me ajuda a pregar Chacoalhe alguém aí E diz assim Deus está ouvindo Conversas Que você não escuta Deus está vendo O que você não consegue ver Deus está assistindo O que você não consegue assistir Então fica tranquilo Uma porta se fecha aqui Outra se abre ali Alguém vai embora aqui Outros se aproximam para cá Quando o errado vai embora O certo vem Quem está entendendo isso Diga amém Amém Está chorando por quê Amém Amém Se você tem um Deus Que cuidar de você Amém Amém Deus mandou te dizer Olha aí E ele Não chore Não chore Levanta Deus mandou te dizer Você crê? Deus mandou te falar Olha pra mim Moisés morreu Moisés Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem acha que Deus tinha poder Para ressuscitar Moisés? Ele morreu com 120 anos Pouco tempo para aquela época Deus tinha todo o poder Para ressuscitar Moisés E por que Deus não ressuscitou Moisés? Porque existem coisas que Não vão voltar a ser as mesmas Posso falar? Lembra da senha? Tem uma senha que eu carrego comigo É fala bispo Fala ou não fala? Fala Você pode orar Você pode jejuar Você pode subir para o monte Você pode fazer campanha Se foi Deus Se foi Deus Quem sepultou Ninguém tem poder Para ressuscitar Quando você entende isso Você para de orar Por coisas que Deus Colocou uma pedra em cima E começa a confiar Que se Deus permitiu Embora Foi para o meu bem Tem coisas que Deus Não vai trazer para a sua vida Novamente Acabou Foi um ciclo Foi um tempo Quem entende? Quem entende isso? Diga para o seu irmão Existem adeuses Que nos devolvem a vida? O tempo de Moisés acabou? Mas o seu está começando? Você não entendeu isso aqui não? Chegou a tua estação Chegou a tua vez Chegou a tua hora Chegou o teu momento E ninguém vai impedir isso Moisés foi bom Foi libertador Foi a boca de Deus Mas agora chegou o tempo de Josué E eu quero liberar essa palavra Chegou o teu tempo Chegou a tua vez Chegou a tua hora Deus está dizendo Josué Chegou a tua vez Chegou a tua hora Chegou o teu momento Vai porque agora eu sou contigo Deus está dizendo Josué Moisés morreu E Deus é poderoso E instrutivo Porque Deus vai começar a falar com Josué Poderosamente Olha o que Deus vai dizer para ele Moisés morreu Ele entende E Deus diz a Josué Josué Levanta Agora E passa esse Jordão Tu e esse povo E a terra Que eu dou Aos filhos de Israel Levanta-te Agora O que significa Levanta-te Significa Josué Chegou a tua vez Chegou a hora Que eu quero mudar Você de nível Isso aqui Isso aqui não é para qualquer pessoa Isso aqui não é para todo mundo Algumas pessoas vão pegar Esse espírito Chegou a hora de Deus Mudar você de nível Chegou a hora de Deus Mudar você De estrutura Você não tem entendido Por que você está sendo Pressionado de todos os lados Humilhado de todos os lados Abatido de todos os lados É porque chegou a hora de Deus Mudar você de patamar Chegou a hora de Deus Dar uma ascensão Um crescimento Uma visibilidade Uma notoriedade Por isso que as coisas Se apertam aqui Para quando você chegar em cima Você ter estrutura Resiliência E capacidade Para superar os gigantes Que vão acontecer E vão estar diante de você Pelo meio do caminho Recebe do seu coração Chegou o tempo de você Mudar de fase Você pode ter entrado aqui Desanimado Você pode ter entrado aqui Choroso Você pode ter entrado aqui Em depressão profunda Você pode estar tomando Barbitúrios Ansiolíticos Você pode estar vivendo A pior estação Da sua vida Deus está dizendo Para você Hoje foi o último dia Que você está sofrendo Por algo Porque eu vou mudar Você de estação Eu vou mudar Você de nível Agora faz um favor Levanta Ele está dizendo Levanta Abaixo do nome do irmão Diz levanta Agora Chegou a hora De mudar de fase Para cada dor Que você supera Deus te muda De nível Cada sepulcro Que você fecha Deus renova A promessa Deus está dizendo Levanta Agora Aí levanta E aí Deus falou assim Você vai passar Esse Jordão Tu E este povo Não precisa ser teólogo Para entender Que Jordão No hebraico Significa aquele que desce Aquele que Olha como Deus É inteligente Josué Levanta Ele levanta E agora Deus diz Agora você desce Desce Para passar O Jordão Jordão É a representação De um De um gigante De uma muralha Jordão É a representatividade De um problema De um mar Que se fechou E para o mar Se abrir Josué Tinha que descer Se você quer Que as coisas Comecem a andar No tempo de Deus Desce Desce na olaria Desce na oração Desce no jejum Desce na humilhação Desce na segunda De glória Desce na quinta Do encorajamento Desce às dez No domingo Desce às dezessete Desce às dezenove Desce para o monte Desce no seu quarto Desce na humildade Você desce A porta abre Você desce As pessoas certas Aparecem Você desce O dinheiro vem Você desce A porta que você queria entrar Você consegue entrar Você desce O financiamento é liberado Você desce O juiz bate A sentença Causa ganha Você desce Quem estava longe Vem para perto Você desce Quem te odiava Passa a te amar Você desce A sua relevância sobe Vocês estão comigo Você desce E Deus começa a realizar Milagres incríveis E sobrenaturais Deus está dizendo Vamos descer Vamos descer Que o Jordão vai se abrir Vamos descer Que o Jordão Vai se abrir Jordão significa Aquele que desce E chegou o tempo De você e eu Entrarmos na terra prometida Só que para entrarmos Na terra prometida Precisamos descer Quem não desce Não vive promessa Quem não desce Não desfruta do leite Não desfruta do mel Quem não desce Não consegue vislumbrar O futuro Por isso que Deus diz Levanta Levantei Agora você vai descer E é interessante Que a instrução de Deus é Levanta Desce E passa o Jordão Passa o que? E ele acrescenta Vai passar o Jordão Você E todo esse povo Para cada fase Da sua vida Deus tem as pessoas certas Só vai ficar Na tua vida As pessoas certas Deus não vai deixar você Sem direção Deus está dizendo A Josué Passa o Jordão Você E esse povo Você E esse Porque tem gente Que só está com a gente Quando as coisas estão dando certo Só está com você Quando você Empresta alguma coisa Enquanto você pode ajudar Enquanto você pode socorrer Mas quando você Entra em uma estação De dor De sofrimento De luto De perda As pessoas Te abandonam Por isso que Deus Está peneirando A árvore Dos seus relacionamentos Por isso que você Está enxergando Aqueles que diziam Ser amigos Mas se tornou inimigo Aquele que te beijou No rosto Mas na verdade Tinha fé No coração Deus está peneirando As suas amizades Fica tranquilo Até o final do ano Muita gente ruim Vai cair dessa árvore Vou falar de novo Deus vai chacoalhar A árvore Dos seus relacionamentos Só vai ficar Com você Para a nova temporada As pessoas certas Posso ouvir um amém? Só vai ficar Com você As pessoas certas Para o novo nível Só vai ficar Do seu lado Para a nova estação As pessoas que Deus permitir E eu quero fazer Uma oração especial Aqui Que Deus tire Do seu caminho Toda pedra de tropeço Para a glória de Deus Aquela amiga falsa Que visita a sua casa Aquele irmão Falso Que diz que te ama Mas na verdade Te odeia Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar Do seu caminho Não porque é uma pessoa ruim É porque Onde Deus vai colocar você Vai ficar Somente Quem Deus quer Vai ficar Só quem Deus quer Vai passar o Jordão Você e esse povo Ou seja Muita gente morreu Pelo meio do caminho Ficou só aqueles Que estavam preparados Para entrar na terra Sozinho você não fica Deus sempre vai colocar Alguém para andar Do seu lado Para dividir a carga Para dividir o choro Para dividir o amargo Deus sempre vai colocar Alguém do seu lado Para descer junto contigo Para subir junto com você Para te encorajar E eu louvo a Deus Se você tiver pelo menos Duas pessoas assim Na sua vida Pessoas que estavam contigo Quando tudo deu errado E também estão contigo Quando tudo deu certo Louve a Deus Por essas pessoas Porque isso hoje É escasso Amizades fontes Amizades enriquecedoras São pessoas que hoje Fazem falta no mundo Deus está dizendo Levanta Passa o Jordão Você e esse povo Agora essa aqui é uma profecia Para essa igreja aqui Eu não sei se eu vou falar não Tem a senha Com a réu comigo Está muito fraco Como que é? Deus falou assim E tem mais Josué Aonde você pisar A planta do seu pé Eu vou Tenho dado O que é isso bispo? Deus está dizendo para você o seguinte 20 e 23 Você coloca o teu pé Eu coloco o meu Estou todo arrepiado Me ajuda aqui Teclado 20 e 23 Você coloca o teu pé E eu coloco a minha expansão Você coloca o teu pé E eu determino a vitória Você coloca o teu pé E eu vou abrindo o caminho Você coloca o teu pé E eu vou fazer você entrar Naquela porta Que ninguém conseguiu entrar A Deus está dizendo No meu coração Eu vou destravar Novos territórios Eu vou destravar Novos ambientes Eu vou destravar Novas geografias Deus está dizendo Para alguém aqui 20 e 23 Na sua vida Vai ser o ano Que você vai colocar o seu pé Deus vai colocar o dele Você vai colocar a sua mão Deus vai colocar a mão dele Você vai colocar o seu corpo Deus vai colocar o corpo dele Deus está dizendo Para alguém Não tenha medo Aonde você fizer Eu vou Tenho dado por herança É direito seu É herança sua Deus está dizendo Você passou pelo deserto Mas agora é hora De você entrar Na terra prometida E a terra prometida É para você E para aqueles que estiveram Com você É para você E a sua casa É para você E os seus filhos Quem recebe Diga amém 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 Abra as duas mãos Para os céus Eu vou profetizar Receba essa profecia No seu espírito Em 20 e 23 Deus está dizendo Eu vou ampliar A sua geografia Em 20 e 23 Eu vou ampliar O seu nível De influência Em 20 e 23 Eu vou ampliar Os seus negócios Em 20 e 23 Você vai ser Mãe de filhos Ilustres Em 20 e 23 Você vai pisar Em novos aeroportos Juliano Se prepara Porque antes De terminar Esse ano Você vai contemplar Com os teus olhos O que Deus Vai fazer Na cidade De São Carlos Se você acredita Diga amém Você coloca teu pé Pisa teu pé Eu te dou Muitas coisas Já era para estar Na sua mão Faz muito tempo Mas você está com medo Você diz Não é para mim Eu não tenho estrutura Eu não tenho capacidade Eu não tenho força Eu não tenho dinheiro Você não tem dinheiro Mas você tem Deus Que é o dono do ouro e da prata Você não tem estrutura Mas você tem um Deus Que nunca perdeu uma batalha Você não tem conexão Mas você tem um Deus Que sopra o teu nome No ouvido de alguém Mas eu não tenho Quem me indique Mas eu não tenho portas Que se abriram Deus é o que abre E fecha Quem era eu Há sete anos atrás Em um bairro De São Miguel Paulista Do lado de uma favela Não tinha cadeira Para fazer culto Não tinha som Fazia culto Para quinze pessoas Quando muito Dez pessoas Todo mundo dizia assim Ah esse cara Não vai muito longe não Aí um dia Eu fui cem dias Para o monte Falei Deus vai honrar Deus vai fazer Coisa poderosa Deus vai me dar Essa cidade Deus vai me dar Essa nação Deus vai curar A minha vila Deus vai curar O meu bairro Deus vai curar A minha família E as pessoas diziam Você não vai conseguir Pagar o aluguel Da igreja Semana retrasada Fechamos um prédio De onze milhões de reais Você sabe O que que é isso É o poder da fé Você liga aqui na terra Deus liga lá no céu Você pede e recebe Você busca e encontra Você bate A porta se abre Deixa eu dizer para alguém aqui Você tem que ser mais ousado Chega na porta da empresa Você fala Vou trabalhar nessa empresa Vou começar por baixo Mas vou ser a CEO dessa empresa Chega na porta daquela casa Que você quer morar Você fala Deus eu vou morar Com a minha família Em uma casa como essa Sem fé É impossível Você tem que olhar Para aquele cara E dizer assim Deus um dia eu vou andar Num carro como esse Eu e a minha família E vou dar carona Para uns irmãos Já ficou no ponto assim E alguém passou Dá uma raiva né Várias vezes eu ia para o culto E as vezes eu ia pregar E eu ficava no ponto de ônibus Passava os irmãos Tchau pastor Tchau irmão Deus abençoe Hoje você vai de carro Mãe também sou eu É fé Só que eu termino Deus fez Deus deu o último conselho A Josué Pergunta qual? Deus disse assim Esforça-te Tende bom ânimo Esforça-te Tende bom ânimo E tende cuidado De fazer tudo aquilo Que a lei de Moisés ordenou Quando eu entendi O que significa Esforça-te E tende bom ânimo No hebraico A minha concepção Mudou Porque a palavra Tende bom ânimo Esforça-te No hebraico Sabe o que quer dizer? Muda essa cara De derrotado Em outras palavras Já que você vai entrar Na terra prometida Muda o semblante Muda essa cara De derrota Se comporte Com quem vai comer O leite e o mel Se comporte Com quem vai comer A uva Se comporte Com quem Com quem tem estrutura De chegar aonde Eu quero levar E eu quero dizer Para você Tem que mudar O semblante Como é que você Vai ser promovido No trabalho Chegando com O semblante Que você está chegando Amanhã Que dia? Sexta-feira Aí você chega No trabalho assim Aí o patrão Olha e fala Eu ia promover Mas cara de derrotado Como é que você Vai arrumar um namorado Se você entrar na igreja Se encolhendo Você tem que entrar Amém? Não Vinte e cinco anos Sozinho Mas aqui É ou não é? É ou não é? Você já foi pregar Numa igreja Juliana E o obreiro Que me recebeu Na porta Estava tão frio Mas tão frio Mas tão frio Mas tão frio Que eu fiquei gelado Tanto quanto ele Sabe quando aquele obreiro Levanta e pega na sua unha Ele está frio Ele não tem graça Eu não sei se ele estava Com algum problema Eu não sei se era A cultura da igreja Aí quando você chega Aqui na missão De encorajamento Irmão Que lá na porta O obreiro já vem Te abraça Aí o outro já vem Com guarda-chuva Aí o outro já pegou A bolsa Aí o outro já veio Precisa de alguma coisa Eu falei Eu quero ir no colo Sabe o semblante? Irmão É tão gostoso Você chegar num lugar E você ver as pessoas Sorrindo É tão lindo Quando você vê Alguém que não tem Um real no bolso Mas ele tem milhões No sorriso Às vezes ele não está Morando na casa que quer Não está namorando Com quem queria Não está casado Com quem queria Não está trabalhando Onde queria Mas há uma luz Há uma graça Há um semblante De vitória Por favor Tire esse semblante De derrota Deus já preparou Tudo Deus já estabeleceu Tudo Já tem uma terra Preparada para você Já tem uma casa nova Preparada para você Já tem um altar Com quem você vai subir Vai fazer a sua aliança Já tem as pessoas certas Que vão se conectar com você Fica tranquilo Só muda o semblante Ei Só muda o semblante Irmão Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Só muda o semblante E hoje está fácil Dá para esticar aqui Quem trabalha com estética aqui? Me ajuda Ajuda eu Tem mais alguém? Não Ajuda eu Dá para esticar Dá para Dá para Dá para colocar A alegria Daqui de dentro Aqui Quando você sorrir Para alguém Você abre a porta Deus está dizendo Josué Acabou o choro Muda esse semblante De derrotado Vai entrar na terra prometida Eu quero saber Quem aqui vai entrar Na terra prometida Em 2023 Deixa eu ver 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 Se você vai entrar Na terra prometida Eu quero que você Faça barulho Eu quero que você Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se você for entrar Ah, faz barulho Encorajamento Vem a banda comigo Vem Só quem vai entrar Na terra prometida Grita o nome de alguém Fala Eu vou te ver Na terra prometida Vai Pra ensaio foi bom Só quem vai entrar Na terra prometida Faz o maior barulho Que você puder Dá um pulo Dá um pulo Nessa cadeira Vamos 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 Eu tô sentindo a presença Do Espírito Santo Aqui Eu tô sentindo Eu tô sentindo o encerramento De um ciclo Início de outro Eu tô sentindo Uma nova estação Que vai chegar Na tua vida O Jordão tá se abrindo Pra você hoje O mar tá se abrindo Pra você hoje Eu quero fazer um apelo Se essa palavra Foi pra você Se você tem certeza Que Deus quer mudar você De fase hoje Se você tem certeza Que entendeu Que pessoas vão Pra outras virem Se você entendeu Que o tempo de chorar É tão importante Com o tempo de sorrir E que hoje Você precisa Sepultar o seu Moisés Quero chamar você Aqui à frente Dá um jeito Vem correndo Sai da galeria Desce aqui Vem do fundo Tem uma unção De Deus reservada Pra quem vai mudar De estágio hoje Pastor, eu quero ver Um novo ciclo Vem Pastor, essa palavra Pra mim Vem, 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 vem Ministério de louvor Vai entoar essa canção E você vai vendo Pessoas vão ser batizadas Com o Espírito Santo Agora Haverá uma unção Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pois é poder conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração abrir de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Tu pensa que Deus não te viu no meio dessa multidão, filha minha? Tu pensa que eu não ouvi o que disseram a teu respeito? Fizeram uma mesa, colocaram o teu nome nela Disseram, nós vamos tirá-la daqui Mas o Espírito Santo está dizendo, aonde eu coloquei você ninguém te arranca Eu vejo você dentro de um lugar sendo espancado emocionalmente E você diz, Senhor, eu estou a ponto até de tirar minha vida Que eu não estou aguentando mais Deus está dizendo Em 26 dias Vou entrar com justiça Eu via Deus batendo um martelo dizendo, essa causa é minha Esse problema é meu Essa confusão é minha Deus está dizendo, não temas Vou eu colocar tudo no devido lugar Foi eu que permiti isso Foi eu que entrei naquele lugar e causei toda aquela situação Para te mostrar quem é e quem não é Mas tu não serás envergonhada Diz o Senhor dos Exércitos Receba o Espírito de Deus agora Receba a nova estação Receba o novo ciclo que vai se iniciar na tua vida Ora, abarace-se-a Há uma unção no Espírito Santo aqui hoje Eu quero que você comece a orar agora Comece a orar agora Comece a falar em línguas agora Há uma unção, há um derramar de Deus Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Há ciclos que se iniciarão Ciclos que se iniciarão Etapas que se iniciarão na sua vida Deus está dizendo Foi eu que fechei aquela porta Para que novas portas se abrissem Foi eu que estagnei aquele processo Para que uma coisa nova acontecesse Alássica Espírito Santo Espírito Santo Você que fala em línguas Comece a falar em línguas agora Você que é batizado com o Espírito Santo Você que é cheio do Espírito Santo Você que tem dons espirituais Você que é profeta Você que é profetista Comece a se receber de Deus Recebe de Deus Instrução de sabedoria agora Recebe de Deus O dom da revelação agora Oh Espírito Santo Comece a abrir o céu agora E revelar o profundo O oculto Fala no íntimo do teu filho Fala no íntimo da tua filha Oh Espírito Santo Não deixa esse irmão Sair daqui agora Sem uma direção Sem uma revelação Oh Espírito Santo Não deixa Não deixa Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Faz meu coração Amar de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Fazendo todo o medo No avanquecer Eu quero viver Ao teu amor Deus vai colocar o teu nome No ouvido de alguém O Espírito Santo Manda te dizer o seguinte Teus dias não tem sido fáceis Parece que você tem andado Mais pra trás do que pra frente Mas não pensa tu Que tu estás atrasado Na verdade Eu coloquei você Na minha aljave Antes de te lançar pra frente Eu te puxo pra trás Você disse Senhor Eu preciso de uma direção Eu não posso sair desse curto Sem ouvir a direção de Deus E Deus está dizendo A direção é esta Coloque o teu pé Que eu coloco o meu Entre naquele lugar Porque eu serei contigo Não tenha medo Diz o Senhor dos Exércitos Te coloquei como cabeça E não como cauda Te coloquei por cima E não por baixo Porque aceitas tu Ser humilhado ali Se eu te dei o dom E a sabedoria Pra você fazer aquilo Que eu confiei Nas tuas mãos Eu vejo o número 90 E Deus está dizendo Em 90 dias Eu vou fechar um ciclo Derecia Tu não entrarás Mais por aquele lugar É como se Deus Estivesse fazendo meia volta Você vai voltar Alguns passos atrás Pra caminhar Alguns passos a frente Deus está virando a mesa Oh E quando Deus vira a mesa É sinal que Ele está fazendo justiça Deus está dizendo Eu serei o seu advogado Diz o Senhor dos Exércitos Recebe no seu espírito Coloca a mão no seu coração Prepara Se prepare para os próximos 40 dias Prepara teu coração Para os próximos 40 dias Nos próximos 40 dias Deus vai colocar você Em uma nova terra Haverá uma mudança Não pergunta como Não pergunta Da onde vai vir o dinheiro Não pergunta O que você vai fazer Só confia Na nova direção Que Deus está te dando Essa noite Você não pediu pra Deus Que você quer crescer Você disse Deus Eu tenho sonhos Eu tenho projetos Eu tenho algo No meu coração Deus está dizendo Eu sondei o teu coração E ouvi a intenção Do teu coração Deus está dizendo Eu vou mexer os pauzinhos Naquele lugar Algumas pessoas vão sair E você vai entrar Não pense que você Tomou o lugar de ninguém Foi eu que Troquei as cadeiras Para te honrar Darás Mas o teu tempo De brilhar chegou Diz o Senhor dos Exércitos Você recebe isso Coloca a mão no seu coração E eu termino Deus está dizendo pra você Nos próximos 40 dias Prepara teu espírito Prepara teu coração Prepara tua família Porque muitos de vocês Vão pisar em terras novas Haverá muitas mudanças A partir desta quinta-feira Você vai ter maturidade Pra fechar ciclos Pra que novo se inicie Você recebe no seu coração Juliano Vem cá Juliano Deus está colocando Essa cidade na mão de vocês Viviano e Juliano Se vocês pensam Que vocês já viram Muitas coisas Vocês não viram ainda O que Deus vai fazer Uma vez eu vim aqui E disse que Deus Levantaria hotéis aqui Aeroportos aqui próximo Porque as pessoas virão De todos os lugares Do Brasil E do mundo Saber o que está acontecendo Aqui em São Carlos E já está começando A acontecer isso aqui Muitas cidades Que eu tenho passado Deus está falando O que está acontecendo Em São Carlos Através de Juliano E Viviane É a unção de Deus Que está abrindo caminhos Eu quero que você Levante a sua mão direita Pro céu Diga assim Eu estou preparado Para um novo ciclo Para uma nova estação Para uma nova temporada Já mudei o semblante Já seputei O que deveria sepultar Já coloquei o sorriso no rosto Agora é a hora da terra prometida Se você acredita nisso Faz o maior barulho Que você puder O maior barulho Que você puder Só quem vai entrar na terra Eu quero viver Algo no todo Aleluia Faz meu coração Abre de novo Talvez o sol No mesmo Desaparecer Talvez o sol E o novo amanhecer Eu quero viver Algo no todo Obrigado Senhor Obrigado por essa palavra Obrigado porque o Senhor É um Deus fiel O Senhor é um Deus Que promete e que cumpre Obrigado porque Nós somos ministrados Nessa noite Nós vamos orar Pela vida do bispo E da bispa também Chamar a bispa Luana aqui Vem cá Levanta as suas mãos Em direção a eles Vem aqui Lembrando que os livros Onde estão os livros? Estão aí? Tem ali também? Os dois? Isso Os dois lugares Aproveita E leva esses Presentes Para casa Presentei alguém Fantástico Amém Levanta as mãos Aqui em direção A esse casal Senhor Eu te agradeço Por essa noite Por tudo que o Senhor fez Através da vida Do bispo Diego Eu te agradeço Por esse casal Eu te agradeço Pela amizade Te agradeço Senhor Ó Deus querido Pelo que o Senhor Tem feito Na vida deles E através deles Eu sei Senhor Do passo de fé Que eles deram Eu sei querido Que eles Ouviram a tua voz E eles Acreditaram Naquilo que o Senhor Tem pra fazer Através da vida deles Eu sei de tudo Que eles já viveram E de tudo Que eles já passaram Eu sei Senhor Que tudo isso Hoje O Senhor tem usado Para abençoar Vidas Ele foi esmagado Como ele mesmo Pregou aqui Mas hoje O Senhor tem feito Através da vida dele Pessoas entenderem O propósito Da dor Pai Eu sei Deus querido Que o Senhor tem Levantado eles Como uma reverência E como igreja Senhor Nós Clamamos ao Senhor Agora Para que o Senhor Faça com que Tudo flua De uma forma Muito mais tranquila Do que eles pensaram Deus Eu sei que o Senhor Já tem as pessoas certas Eu sei que o Senhor Já tem a forma certa Eu sei que a honra E a glória É sua E eu sei que o Senhor Vai fazer infinitamente Mais do que eles pediram Do que eles pensaram Muito mais rápido Do que eles pensaram Então como igreja Senhor Nós levantamos As nossas mãos E pedimos ao Senhor A liberação E a confirmação De todos os recursos Não apenas Os financeiros Mas aqueles que O Senhor Tem escondido Como ele mesmo Pregou para essa igreja Hoje Que o Senhor Tire Da vida deles Todos aqueles Que não estiverem Nessa visão E traga Senhor A Deus Querido Pessoas Traga Senhor A Deus Os peritos Como o Senhor Enviou para Salomão Como o Senhor Fez com Salomão Faça com eles Davi preparou Tudo Davi tinha o projeto Davi tirou Da sua Própria riqueza E aquele povo Foi levado Pelo mesmo Espírito A contribuir O que Salomão Precisou Foi só Administrar E que assim Seja Sobre a vida Deles Que eles Tenham A sabedoria De Salomão Para administrar Pessoas Recursos Que virão De todos os lados Que eles Tenham A mesma Benção Que estava Sobre Moisés Que teve Que chegar E dizer Olha Chega Para Não precisa Enviar mais Recursos Porque já Temos o suficiente E que assim O Senhor Faça E que a glória Realmente Desta nova Casa Seja maior Do que a primeira Porque quando O projeto É de Deus Não tem como Dar errado Nós profetizamos E trazemos A existência O que já Tem O que o Senhor Já programou Em nome De Jesus Amém 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 Aleluia Uau Aleluia Levanta a sua mão Onde você está Uau Você recebeu Querido Forte Quando for inaugurado Nós vamos lá Vamos fazer Uma caravana Que missão E encorajamento E nós vamos lá Aleluia Tampéu Junto E Réu Música